Alô meus amigos e minhas amigas, um abraço, hoje vamos falar sobre o compromisso da Chapecoense nesta quarta-feira dezenove e trinta Arena da Baixada em Curitiba, quando vai enfrentar na casa do seu aniversário, no gramado sintético, o Atlético Paranaense, aquele que é o estádio mais moderno do Brasil hoje na sua funcionalidade. E a Chapecoense tem modificações impostas pela necessidade de estancar essa questão de ser a zaga mais vazada da competição e melhorar o seu desempenho em campo. Sai de cena o 4-4-2 e o 4-3-3 e volta o 3-5-2. Para muitos ultrapassado, outra hora tão eficiente, mas enfim, vamos ver o que vai dar. Provável escalação da equipe da Chapecoense, Danilo Neto, Willian Antigo, Felipe Machado, Gimenez, Mateu Biteco, Gil, Kleber Santana, Dênior, Thiaguinho e Kempis. Pode cravar, inclusive, que vai ser essa aí a escalação. A equipe adversária do técnico Paulo Altoori tem desfalque sem problemas para este jogo, inclusive com convocação para a seleção brasileira. O Atlético do Paraná deve ter Santos, Léo, Paulo André, Thiago Heleno, Nicolas, Otávio e Matheus Rosseto, Hernani, Lúcio Gonzalez e Lucas Fernandes com o Pablo fechando. São desfalques para o jogo de hoje o Everton, suspenso e na seleção. O Lucas Macanhã está com uma contusão no joelho direito. O Kleberson tem lesão na face e no joelho. Sid Klee, que é um bom jogador, tem uma lesão na coxa direita. David, da mesma questão, está em transição ainda. Temos o Luciano Cabral com uma entorce de tornozeiro direito, o Nicão na transição e o André Lima com o Edema no joelho esquerdo. Então não são poucos os problemas que tem o técnico Paulo Altoori para escalar também o seu time, mas a definição já está aí nesse caminho que nós apresentamos para você. Nossa cobertura começa às 17h, 5h da tarde com a pré-jornada e 6h30 com a jornada esportiva para Atlético do Paraná e Associação Chapecoense de Futebol. Os pontos perdidos em casa precisam ser recuperados. Vitória, extraordinária, mas o empate já deve ser considerado um grande resultado. Com o G6 agora, as equipes estão mirando. A Chapecoense mira hoje um G6 com, não vou dizer com tranquilidade, mas com grandes possibilidades de alcançá-lo. Já o técnico Paulo Altoori disse o seguinte, aqui não tem G6, aqui é G4, porque foi aquilo que nós projetamos desde o início da temporada. Acompanhe na Chapecó e na Antena 1FM. 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 Acompanhe na Chapecó e na Antena 1FM.